Diniz, a concessionária é muito grande. Muito. Qual o tamanho de estoque? É proporcional? Bastante proporcional. Então você tem aqui mais ou menos quantos carros? 300, 400, 500 carros de estoque? Uns 200 carros. 200 carros de estoque? Pra começar. Pra começar. Pra começar. É toda a linha Ford Terezinha, mais as picapes. Mais as picapes. E olha, facilitado pra você comprar. Vamos começar aqui a de Jean Ford, tradicionalíssimo aqui no Belenzinho. Sim, bastante tradicional. Há quantos anos, Diniz? Há daqui uns 5 anos mais ou menos. 5 anos, ó. E essa aqui é a picape Ford Ranger, que tem 4 portas, Terezinha. Não, essa tem 4 portas, mas é a cabine estendida. É, estendida 4 portas. 4 portas. É a novidade da Ford. É a novidade da Ford, onde o acesso é mais amplo. Com direção hidráulica, freios ABS na parte traseira e já vem com ar-condicionado. Ar-condicionado. Quanto é que custa esse carro, Terezinha? 29,900. 29,900. Paga-se como? Ah, vários planos nós temos. A partir de 20% da entrada e o restante até em 36. Boa. Quer ver mais um? Diniz, esse aqui, pra cidade essencial, mata a pau. Mata a pau. Um carro muito econômico. Foi considerado pela Datafolha como o segundo carro mais procurado com a maior aceitação feminino. Então, esse aqui, o Fiesta 5 portas, com taxa de 9,99 ao mês. Aí o plano que ele bolou aqui, entrada de quanto? 5.320. Depois? 24 parcelas fixas de 375 reais. Aí você não tem 5.320, mas tem um carro usado. Pronto. Fazemos negócio também. Negócio feito. Troca com troco. Pode ser feito troca com troco. Agora, Terezinha, vamos caprichar aqui. Ranger, essa aqui é turbo diesel com intercooler, 4x4 e a cabine dupla. Essa é a top de linha da Ford. Esse é o carro que toda a família queria ter pra sua viagem. Olha, grades cromadas, rodas de liga leve, duplo airbag, trio elétrico, CD player. Preço? 45,900. Aí é só você curtir a aventura, tá? E pra terminar, tem Ford K a partir de quanto, Diniz? A partir de 11,990. Avenida Alcântara Machado 4000, Rádio Leste, em frente ao metrô Belém, de segunda-feira, das oito às oito, sábado e domingo, das oito até às dezoito. Telefone. 60,90, 4 mil. Terezinha, repete o telefone só uma vez. 60,90, 4 mil. Vem pra cá. Tá. Tá.